NÓS POR LÁ Magazine dos São Tomensas na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros NÓS POR LÁ Todas as quartas-feiras na TBS Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes quer sejam famílias, empresas estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são tomenses contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe o nosso banco desde sempre para sempre NÓS POR LÁ NÓS POR LÁ Olá, eu sou Azomé Pinto, a.k.a. Azominha Manochu, e hoje eu estou convosco no programa Nós por lá, finalmente, então passa comigo. Azomé Pinto é um jovem sonhador, um jovem que acredita bastante e um jovem que tem princípio, digamos assim. Em São Tomé eu nasci Quinta das Palmeiras, quer dizer, meus familiares faziam parte de Quinta das Palmeiras, mas eu nasci em Diogo Semão, mas vivi toda a minha infância capela abaixo, água crioula acima, digamos assim. E ali passei uma boa parte da minha vida até então, depois emigrei para Portugal. A minha infância, graças a Deus, foi uma infância muito rica. Eu, quando digo rica em termos de cultura, digamos assim, eu venho de uma família, uma família, como a gente diz em São Tomé, uma família pobre, né? E pronto, e por ser pobre, nós passamos por muitas coisas que acabam por nos enriquecer bastante. Então, por essa razão, eu digo que eu tive uma infância muito rica, porque eu pude brincar de todas as maneiras possíveis na infância, não tive restrição, tive educação sim, mas não tive restrição das brincadeiras. E desde criança fui ensinado a trabalhar, a buscar, a buscar valores, né? E pronto, eu acredito que hoje eu sou o que eu sou, graça a uma boa parte da minha infância, porque uma boa parte dos meus conteúdos gira em torno disso. Então, para ser uma coisa bem feita, mais verdadeira possível, precisa ser vivida. Então, eu vivi, eu vi, eu escutei, então, e hoje eu transformo todas essas heranças de memória que eu tenho, né? Das minhas heranças como criança, transformo-as em vídeo e transmito para os meus seguidores. Eu sempre gostei de ser artista, digamos assim, mas não era por vertente humorística, digamos assim, como comediante. Eu sempre fui engraçado para os meus amigos e meus familiares, tanto na sala de aula, eu sempre fazia ali os meus colegas, mas eu sempre fui inclinado pela dança, tanto que fiz parte de grupo de dança lá em Santo Mé, participei em várias competições, cheguei, o meu grupo chegou até, com o grupo Més Odense, chegou até a consagrar o melhor grupo de dança em Santo Mé, e neste mesmo ano, foi através da dança que eu viajei pela primeira vez indo para Macau para representar Santo Mé e Príncipe, no Festival da Lusofonia. E pronto, aí também despertou-me um lado que, através da arte, você também pode conquistar muitas coisas. A primeira vez que eu saí do país foi através da arte. Chegando aqui em Portugal, que eu vi a possibilidade de começar a fazer vídeos engraçados, lá está. Era uma coisa que eu e meu irmão gostaríamos muito de fazer, mas começamos a fazer, não estava a dar certo. E com a pandemia, essa é uma parte positiva, né? A pandemia também teve um lado positivo para mim. Através da visibilidade de uma live com o Wister Nice, comecei a participar, tive um pouco mais de visibilidade aqui na Europa, e desde ali nunca mais parei, comecei a gravar vídeo, e gravar vídeo dia e noite, dia e noite, e pronto, agora ficou assim. Agora não dá para parar mais. Antes de falar como é que eu vivo cá a parar, eu gostaria muito de deixar aqui que hoje está a ser um dia muito especial que eu estou a realizar um sonho, porque como eu estava em Santo Mé, assistia muito o programa Nós Por Lá, e eu gostava muito quando eu via as reportagens que vocês faziam sobre as atividades das festas, de lá em Santo Mé, que são comemoradas aqui em Portugal, e nós víamos todos os programas, e eu sempre colocava na minha cabeça, olha, um dia quando eu estiver em Portugal, eu tenho que ir para essa festa, porque tem uma coisa que eu gostava muito, que você chegava, as pessoas que estavam a ser entrevistadas, mandavam sempre cumprimentos, olha, eu mando cumprimentos para minha tia, que está o Saniculá, o Micoló, essas coisas assim, então eu disse, olha, quando eu estiver nesse programa, um dia, eu vou mandar um cumprimento para toda a minha família, e hoje, quem dera eu, como eu estava lá em Santo Mé, eu nunca esperaria que hoje, eu estaria aqui a dar uma entrevista só para, digamos assim, uma reportagem feita só para mim, eu fico muito feliz e orgulhoso, e aproveito essa deixa, e mando um cumprimento para minha mãe, Sra. Analda, está tudo bem? Eu estou em Portugal, mando um cumprimento para meu pai, sou Guido, todos os meus irmãos, uma data deles, se eu começar a falar de todos os meus irmãos aqui no programa, eu vou acabar até amanhã, mas eu mando um cumprimento para todos os meus irmãos, eu tenho muita saudade de todos os meus familiares, meus amigos, toda a gente de Água Criola, Capela, o bobo cativo, Diego Simão, o Água Porca, e para a trindade toda, toda a gente conhece, mas então, já, tamo junto, família, mando um cumprimento para toda a gente. Sou eu, meu filho. Quem? Sou quem? Sou eu. Quem? É Chá, Juê Chá. Chá? Chá, Juê Chá esqueceu de mim, Chá. Eu não esqueci, não sei, não. Eu esqueci. Eu não esqueci. Portugal não foi coisa que eu estou pensando aqui, Portugal é difícil com isso, filho, desculpa que eu não liguei há muito tempo, filhos, saudaria. Chá, Juê Chá ficou com ele tempo sem ligar para mim. Chá, Ju, você tá bom. Eu tô bem. E Chá tá boa, Chá, Portugal tá bom. Eu também tô bem, não se preocupe comigo, não. Olha, eu não sei como falar, eu tô muito feliz. Mamã tá muito feliz de falar com você, Ju. Eu tô mais de um ano sem falar com você, fico muito feliz. Olha, eu também tô feliz. Mamã também tá muito feliz, Ju. Olha, a partir de agora a gente vai falar todos os dias, Ju. Eu vou falar todos os dias pra mamãe saber se tá tudo bem com você. Tá bom. Meu filho. Tá bom. Desculpa, meu filho, foi muito difícil. Tá bom, Chá. Eu quero brinquedo. Eu vou mandar brinquedo, eu vou mandar brinquedo. Tá bom. E você também tá portando bem lá, não tá? Manda tua madrasta falar. A zumbia tá portando você bem, né? Tá. Eu sou bem, mãe, eu sou bem amigo. Eu sei como eu não brinca, ué. É. Eu fico muito feliz com você se dar um como meu irmão, exatamente. Tá estudando? Tá estudando pra mamãe mesmo? É, eu chumbei. É. Você chumou? É. Você só chumou por quê? Minha pessoa odeia. Oh, essas professoras lá tem muito bobo, meu filho. Mas não se preocupe, não. Mãe vai tirar você de país. É. Pra trazer você pra Portugal. Tá levando pra Portugal? Isso, eu vou trabalhar pra trazer você. Mas mamãe tem que levar, vou levar a mano, levar a zumbia, levar toda a gente. É. Tem que levar toda a gente. Não, eu vou trazer, eu vou trazer toda a gente. Isso. Uma, uma pessoa de cada vez. Uma, uma. Eu trago você, depois trago o mano, trago a zumbia. Uma, uma pessoa. Ah, tá bom, tá bom. Minha mamãe tá muito feliz de falar com você. Eu também. Você foi pra Portugal? Eu tava, eu tava aqui nesse Natal bem triste. Eu também tava aqui, assim mesmo. Enquanto a zumbia, permanente ligar pra falar com você, chumbo. Tá bom. Eu tô muito feliz. Meu filho cresceu. É, eu tô bem grande. Mãe, não fica triste não, mamãe. Eu tô grande, eu tô crescendo já. Também eu não vou ficar triste não, meu filho. Eu não vou ficar triste não. Agora eu tô muito feliz de saber que você tá bem, você cresceu. Isso. Olha, para de ficar com essa bicho. Ah, vira. Olha, tá bom. Tá bom. Feliz Natal. Diz eu ser feliz Natal, meu filho. Tá bom, feliz Natal pra mamãe também. Tchau, tchau, tchau. Mãe, ele já está pra Portugal. E agora eu posso responder a pergunta. Olha, como eu tava dizendo, eu vim de uma família que no princípio, meu irmão, no princípio eu nunca daria aqui. E hoje eu estaria aqui em Portugal a estudar, ou nesse caso que eu terminei a minha formação superior. Porque nós começamos de muito pouco. Ainda há dias eu tava falando com a minha mãe acerca disso. Que como nós mudamos pra Capela Baixa, onde eu passei toda a minha infância, fui criado. Nós começamos com uma casa, dois quartos, uma sala bem pequena. E hoje essa casa tem quatro quartos e uma sala grande, uma dispensa. Tem uma cozinha ali que eu ainda fiz antes de sair. E tudo isso foi esforço dos meus pais. Eles sempre acreditaram. Meu pai, se não me enganar, teve a quarta classe ou sexta. Ou minha mãe é que parou na sexta. E meu pai sempre fez questão de incultir em nós que nós temos que formar, temos que ter uma formação superior. E como surgiu a oportunidade, depois de eu terminar o meu 12º ano, eu candidatei por uma vaga via direção de ensino superior lá em Santo Méfis a candidatura. E graças a Deus, a candidatura, eu fui aceita aqui na Universidade, Instituto Politécnico de Bragança e lutei. Depois de cinco anos, eu consegui terminar a minha licenciatura em contabilidade. Dizer vocês que no princípio eu nunca acreditaria. Mas, assim como eu, muito jovem também procuro essa chance. Mas quando chega aqui, o processo não é fácil. O processo é difícil. É uma luta constante. Mas tudo depende de você e a tua força, vontade em querer, em querer fazer a diferença. Um dos motivos que mais me motivou é que eu fui o primeiro filho dos meus pais a sair de Santo Méfis a estudar aqui em Portugal. Era algo que um gajo, tipo, um gajo, não tinha noção quando nós éramos criança. E eu carregava comigo uma responsabilidade para com os meus irmãos mais novos, de servir como exemplo que, a partir do momento que os teus pais tiram um pouco que tem ali, tanto deles como os meus irmãos, para mandar para ajudar a custear os teus estudos aqui, o mínimo que você deve retribuir para eles é, no final, conseguir fazer uma formação. E agora eu terminei, agora o combinar com o meu pai era terminar e depois correr atrás do meu sonho, porque eu e meu irmão Alexandre, nós sempre fizemos questão de deixar que nós gostamos muito da arte e meu pai sempre exigiu primeiro a tua formação, depois agora que você vai atrás do teu sonho. Eu, graças a Deus, terminei e agora vou tentar ir atrás do meu sonho. Eu sou o balelado. Eu sou normal. Eu sou como toda gente. Eu sou muito bonito. Eu sou muito bonito. Isso. Eu sou maravilhoso. Eu sou bonito que toda gente vê que eu sou bonito. No mundo de bonito eu sou mais bonito de todos de bonito. Não há mulher que não vê mais bonito. Eu sou mais maravilhoso no mundo de bonito porque eu sou incrível de bonito. Incrível de bonito, obrigada. Você nunca deve desistir dos teus sonhos. Você tem que acreditar que você é e você consegue. E eu sou bonito. Eu sou muito jovem. Santo Meio tem talento e, infelizmente, esse mesmo talento não é valorizado. E o meu sonho sempre foi querer ser alguém que as pessoas olhasse e se visse como exemplo. Para não ser mais um, hoje em dia eu sou conhecido através do humor. Não só em Santo Meio, como em vários países da CPLP. E se me perguntasse isso daqui a uns anos atrás, eu nunca iria imaginar isso. Mas eu acabo por ter uma responsabilidade comigo de que, a partir do momento em que as coisas começarem a dar certo para mim, muitos jovens sonhadores que têm talento no nosso país, com certeza vão começar a acreditar no seu talento e vão apostar mais. Eu comecei do zero. Eu comecei como dançarino. Depois virei bailarino porque tem uma diferença. Uma coisa é ser dançarino, dançar, dançar, bailarino. Uma pessoa que entende da dança, entende que a dança transmite uma mensagem. E tudo que nós fazemos sempre tem uma mensagem por trás. E eu aprendi isso com o professor Tania Viegas e depois disso, hoje tenho a comédia a me dar uma visibilidade. E eu acredito que eu tenho talento para tal e eu luto todos os dias para ser uma pessoa melhor. E conseguir alcançar os meus objetivos, que é crescer, levar o nome de Santo Meio Príncipe para vários lugares. E ter um nome lá em cima, que as pessoas dizem também, olha, o Azomé Pinto também começou de zero e ele chegou lá em cima, vocês também conseguem também. Desde que eu cheguei em Portugal, as dificuldades foram tantas. Desde o primeiro dia e passamos essas dificuldades até o santo que é dia de hoje. Mas lá está, essas mesmas dificuldades ajudam você a afirmar como pessoa e ser mais forte. No princípio foi muito fácil e continua até agora, meu irmão. Porque quando eu comecei a gravar vídeos, eu lembro muito bem, eu postava vídeos, eu chegava até sete, sete vídeos, sete visualizações, estás a ver? E é muito, isso desmotiva muito. Mas eu nunca desisti, eu lutei, eu lutei, eu lutei, eu cheguei a gravar dez vídeos num só dia, gravava até de madrugada. Em Bragança faz muito frio, eu chegava, nós não podíamos ligar aquecedor muito por causa do preço da energia e tudo mais. Eu cheguei a pegar secador de cabelo, ficava, porque as minhas personagens, mano, chum, fica troco nu, então eu pegava secador de cabelo, ficava aqui secouro assim para gravar uma parte do vídeo. E fazia isso constantemente, eu gravava até três da manhã. E foi um processo que, primeira coisa, isso me dava muito prazer e me dá muito prazer em fazer, estás a ver? Porque você tem que saber uma coisa, você não pode fazer uma coisa com um simples objetivo, que você quer lucrar acima disso, porque você vai ganhar, você quer ser. Você, primeiramente, você tem que gostar daquilo que você está a fazer. E eu gosto, adoro o que eu faço, porque não tem melhor coisa quando você, de repente, eu já saí de cama, fui gravar vídeo só porque eu recebi uma mensagem de uma seguidora, a Dami agradecer-me que o meu vídeo fez diferença no dia dela e eu estava com preguiça para gravar. Isso aconteceu N vezes. Assim como eu recebi apoios financeiramente de vários meus seguidores, recebi apoios moral, estás a ver? Os apoios das entidades superiores nunca chegaram, mas eu tive o maior apoio de todos. É que o nosso senhor que está sempre comigo, que eu acredito, porque eu venho de uma família católica, fui acolhido de Santíssima Trindade. E aí eu acredito muito e principalmente dos meus familiares, da minha mãe, que eu sou muito fã, que acaba por ser a minha maior inspiração para interpretar a minha personagem, a Zominha. Para você ter noção, quando eu comecei a gravar vídeo, eu já viralizei aqui em Portugal inteiro e em vários países. E os meus familiares, minha mãe, eles não assistiam os meus vídeos. E ninguém via. Então, a primeira vez que os meus irmãos, meu irmão mostrou a minha mãe meus vídeos, minha mãe começou a chorar bastante. Porque ela pensava que os meus vídeos, eu estava a fazer vídeo para ganhar dinheiro, porque ela estava a arranjar uma forma de arranjar dinheiro. Porque era na época de pandemia, os meus pais falavam conosco em cada três meses, porque eles não tinham para oferecer. Então, eles cortavam laço. E foi um ano muito difícil. Mas quando eu conversei com a minha mãe, eu disse, não, eu estou a fazer porque eu gosto e as pessoas estão a gostar bastante. E quando você tem a pessoa que você mais admira, que são os teus pais, e eles te apoiam, e estão sempre com você, então, não tenho melhor apoio do que isso. E eu sinto muito feliz, e principalmente, quando eu falo, por exemplo, com a minha mãe, e ela fica ao contrário dos meus vídeos. Tipo, como se na terceira pessoa, ela vê as minhas personagens, ela fica a falar, olha, como que Xun fica a fazer essas coisas? E ela ficaria bastante, então não tem coisa melhor do que ver sorriso, quer dizer, escutar sorriso, porque é tudo por chamada, né? Escutar o sorriso da minha mãe, e eu estou ansioso para ver esse sorriso pessoalmente. O processo da criação da minha personagem, eu acredito, principalmente, a minha personagem mais forte, a que mais manda a pontapé, a personagem Azominha, já estava criada desde lá em Santo Me, mas só que eu não sabia. Tanto que eu brincava com a minha irmã lá em Santo Me, dizendo para ela, quando eu tiver um filho, uma filha nesse caso, eu vou colocar o nome de Azominha, porque meu nome é Azomé, quer dizer, Azomé, mas toda a gente conhece Azomé, 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 ninguém pronuncia Azou. Então, eu coloquei nas minhas redes sociais de Azomé, e pronto, eu sempre brincava com isso. Quando eu comecei a gravar vídeo, necessitei de um nome para a minha personagem que eu interpretava e mudava a voz. Haha, fazia isso, e depois disse, minha personagem vai se chamar Azominha. Depois, eu procurei um nome que todas as pessoas em Santo Me conhecem e se identificam. Então, qualquer pessoa lá em Santo Me, se você for chamar um Mano, toda a zona tem um Mano. Então, eu criei a personagem Mano, que é filho da Azominha. Depois, decorando no desenrolar dos meus vídeos, a primeira vez criei a personagem Xun, mas não tinha nome de Xun. As pessoas assim que viram a primeira vez que o Xun apareceu nos vídeos, começaram a falar muito. Através do documentário, eu montei a personalidade do Xun. E como eu precisava muito de uma personagem que contracinasse com o Mano, eu criei o Xun. E o Xun, para depois que o Xun entrou, a coisa tomou uma outra repercussão que esquece. Quando eu cheguei aqui em Portugal, isso foi um, como eu posso dizer, um choque de realidade totalmente diferente. Porque eu venho de Santo Me e Príncipe, de uma realidade que energia faltava bastante. Quando você sai para a rua, era muita lama. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, é para tudo. Para mim, é estranho. Um mês, você não está a lavar tênis. Santo Me, você todo fim de semana, você tem que lavar sabatilha. É muito muro, está a ver? E eu, quando cheguei aqui, eu fiquei, pô, energia não basa, meu irmão. Teve dias até que eu tive que ir desligar quadro só para matar saudade. Só para matar saudade da energia que basa com o Laysan também. Graças a Deus, até Santo Queria de hoje, o feedback dos meus seguidores sempre são muito positivos. Eu estava vivendo uma mar de rosa, digamos assim, nas minhas redes sociais, porque eu nunca tinha vivenciado nenhuma polêmica. Mas a questão de dia, chegou a acontecer uma cena de polêmica envolvendo o meu nome. Mas quando você tem uma consciência limpa e tranquila, isso depois com o tempo passa-se e você consegue andar sempre de cabeça erguida. E isso afira, faz com que você seja uma pessoa mais forte e mais pé no chão. Hoje em dia, eu tenho seguidores de vários países, graças a Deus. Eu, sim, devo e sou grato muito a Santo Mense, porque eu sou o que eu sou. Os meus seguidores, quando começaram sempre, iniciou com Santo Mense. Foram eles que começaram a seguir, que começaram a seguir, começaram a seguir e colocaram-me lá. E atingindo um patamar hoje em dia, que os meus vídeos são mais aceitos. Hoje pelos Cabo Verdeanos, que acredito que a comunidade fora de Santo Mense que mais me seguem. Depois vem os angolanos, moçambicanos, guinenses, tem portugueses, brasileiros. Todos hoje em dia seguem os meus vídeos. E eu anseio muito em criar mais conteúdo que abrange mais outras comunidades. para assim crescer mais. Uau, o que você está fazendo? Ah, você me disse que é um chão, mas você está bebendo champanhe. Não, eu estou entregando a sua coisa à senhora. Minha bota me custa muito dinheiro. Você sabe quanto custa essa bota? Você sabe quanto custa? Você você está fiumendo? Outro de minha casa! Sim, por favor. Outro de minha casa! Você está fiumendo. Outro de minha casa! Você nãopart트 infina por esse show. Porque não tem champanhe Não tem champanhe Não, não Você está fora da minha casa Você está fora da minha casa Vá para perguntar seus amigos Se abrir uma bota em pessoas Como eles se comportam Isso é normal Você está fora da minha casa Você não é normal Você não é normal Você não é normal Você está fora da minha casa Você pode levar Sim, põe na cozinha e fora da minha casa Põe todos os seus alunos e fora da minha casa Eu não quero ver sua face anymore Eu não quero ver sua face Nunca, saia da minha casa Saia, saia Saia, saia Saia, saia Saia, saia 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 Sim, por favor Saia da minha casa Saia da minha casa Eu estou aí, senhor Não está aí Meu pai é agricultor E é uma coisa que eu até gostaria muito de fazer uma formação na área da agricultura Mas eu tenho meu irmão mais velho que se formou na agronomia lá em Santo Membro Então eu decidi inscrever para a contabilidade E pronto, desde criança eu fui ensinado a lidar com terra E trabalho duro, rígido desde lá em Santo Membro E é uma das coisas que eu mais admiro do meu pai O quão forte ele é em termos de trabalho O meu pai vai trabalhando, vai para a roça De manhã, só volta à noite Você tem que chamar meu pai no mato para vir comer E nem comer ele vai querer E hoje em dia ele está mais cansado Mas é uma das coisas que ele sempre fez questão de ensinar Ensinar todos os meus irmãos também Desde criança a trabalhar, a conquistar as suas coisas Quando nós queríamos uma calça, uma t-shirt Nós é que íamos batalhar, apanhar búzio à noite É para partir pedra, para vender Capinar terreno de outra pessoa Limpar estrada, gime Todos esses trabalhos eu já fiz lá em Santo Membro E quando eu cheguei aqui em Portugal Eu não escolhia trabalho Eu trabalhei em variedade de trabalho aqui em Portugal E pronto, no ano passado, por exemplo Eu tive a oportunidade de trabalhar em França Na área da agricultura também Apanha de fruta e tudo mais Mas foi um processo muito fixe Eu gostei e eles também gostaram muito do meu desempenho Assim como o desempenho do meu irmão Até me convidou para voltar novamente Para ir para ali trabalhar Aonde eu vou, aonde eu vou Eu sempre carrego comigo as minhas personagens Você não tem noção Olha, eu tenho uma saca que eu ando com Eu tenho que andar com duas ou três perucas Eu tenho que andar com saia Eu tenho que andar com top Eu tenho que andar com saca Tudo de mulher Porque eu sou das minhas personagens E todo lugar onde eu vou Assim que tem uma possibilidade Para eu gravar algum vídeo Eu aproveito logo, gravo um vídeo Eu crio alguma coisa Para estar sempre levando alegria E pronto, ter sempre conteúdos Para os meus seguidores poderem divertir um pouco Lá em Santo Meio, como eu já disse Eu tenho vários irmãos E pronto A maior minha inspiração sempre foi a minha mãe E uma das coisas que faz me inspirar muito na minha mãe É que todas as mães têm indício Quando uma mãe chega chateada Chega chateada Por exemplo, a minha mãe quando ia para o mercado Ela quando voltava para casa Às vezes ela vinha toda indignada E ela já chega a arrebentar com tudo Ela chega a dizer Qualquer dia eu desapareço aqui nessa casa Para você saber falta que eu faço Toda mãe fala isso E quando você faz alguma coisa que chateia tua mãe O que ela vai dizer? Ela vai dizer Olha, dia mais dia eu moro Para você saber falta que eu faço aqui nesse quintal E são dessas falas aqui Uma das coisas que eu fazia bastante como eu era criança Minha mãe ficava chateada Ela chega Eu sou filho do meu pai mais velho Mas tem outros mais velhos Como meu pai eu sou o primeiro filho mais velho A minha mãe chega Ela está chateada Ela chega Azome Vem É preciso conversar com você Você que é mais velho Você tem que falar com teu pai Você tem que falar com teu pai E eu estou no cara O que é que eu vou falar com meu pai? Se meu pai Eu faço alguma coisa Se meu pai pega Vira assim Chicota Eu tenho que falar o que com meu pai? Essa virgulação Acho que está a senhora E senhora depois de zangar Fazer tudo Minha mãe sai Eu vou para frente De minha irmã Começo a imitar Tudo que minha mãe andou a falar E ficava tudo lá Eu estou farto dessa vida Eu é que tenho que ir para o mercado Eu lavo Eu passo Anda chega em casa Eu não vejo panela limpa Eu não vejo panela limpa Eu não vejo panela para cozinhar Eu não vejo prato Tem que cozinhar para vocês Ainda Vocês ficam fazendo de bobo Mãe pare filho Mãe não pare coração não Espera vocês Hoje que vocês estão fazendo O seu filho vai fazer você Como a maioria dos meus seguidores bem sabem, ultimamente recebi o meu título de residência, foi o meu sexto título de residência. Infelizmente eu tive o problema nesse último título, relativamente ao tempo de espera, mas felizmente eu recebi o título de residência. Fiz questão de compartilhar com vocês a minha alegria e uma das coisas que eu mais ansiava era ir para Santo Man. E graças a Deus, através de uma campanha criada por uma seguidora minha, Marluce, querida, olha, muito, mas muito obrigado. Esse sonho está mais perto de acontecer, eu digo mesmo, pertíssimo, através de vocês eu poderia realizar esse sonho daqui a um ano. Nunca se sabe daqui a um ano, mas graças a vocês que decidiram me apoiar, eu vou realizar esse sonho o mais brevemente possível. E estou contando dias, estou contando horas, estou contando segundos, estou contando tudo para chegar esse dia, para chegar lá em Santo Man, e ver todos os meus familiares, meus pais, todos vocês bem sabem, estou ansioso para ver minha mãe e dar um abraço e comer comida que minha mãe faz. São muitas saudades que vocês, eu acredito que uma boa parte de vocês percebem isso. Depois de você ficar distante é que você vai saber a verdadeira falta, que às vezes é chicote que você tomava, os beros, os sermões que você levava faz. Você não consegue parar o tempo, mas é uma coisa que eu pretendo muito, é aproveitar o tempo, principalmente enquanto ela estiver aqui. Os meus planos para o futuro, agora que eu terminei a minha formação, gostaria muito de dar passos na área da comédia, fazendo umas apresentações ao vivo, levando a minha alegria através do vídeo, agora pessoalmente, e crescer mais, e pronto, do momento, eu anseio muito para subir nos palcos e começar a fazer apresentações ao vivo. E futuramente, acredito que trabalharei na minha área. Não sei como é que a minha carreira artística vai estar, mas se tem uma coisa que me dá prazer muito é a minha arte. Eu vou batalhar de todas as formas possíveis para viver disso e vou lutar, vou lutar e vou lutar, vou continuar a lutar. E gostaria de mandar um apelo às entidades superiores de Santo Meio Príncipe, que assim como eu, existem vários outros jovens sonhadores e que têm talento. Mas o que me difere de vários outros jovens é o simples, eu acredito e eu tenho esperança. Mas muitos jovens com talento, lá em Santo Meio Príncipe, perderam a esperança. É necessário que as entidades superiores ajudem, lutem e prestem atenção a isso, porque jovem é o motor da nossa sociedade. Se o motor não está bem, o país também não vai estar bem. Há dias eu passei por uma experiência que eu nunca esperava. Eu estava vivendo um mar de rosa com as minhas redes sociais e depois surgiram muitas coisas envolvidas no meu nome e eu confesso que foi muito difícil para mim, porque é algo que tem a ver com a minha integridade como pessoa, com o meu caráter. É claro que essas acusações não foram verdadeiras, né? Mas quando é algo que tem a ver com o teu caráter, fere e você tem que ser muito forte para continuar. Eu recebi um telefonema de uma pessoa amiga e fez questão de me relembrar e eu quero transmitir o que ele me disse para vocês. O teu sucesso só depende de você mesmo. Se você quiser ser alguém, então você tem que batalhar por você. Então é isso que eu quero transmitir para vocês. Não espere o outro, eu não esperei. Eu estou a lutar até santo que é dia de hoje, e vou lutar amanhã, depois, próximo ano e vou continuar a batalhar porque eu quero criar minha história, eu quero criar meu nome, eu quero ser alguém, eu quero que as pessoas se lembrem de mim. Quando eu era criança, eu sempre sonhei que um dia toda, santo meia príncipe, toda a gente iria saber meu nome, que eu iria fazer uma coisa muito grande, que todos iriam saber meu nome. Desde criança eu sempre soube disso. Eu pensava que eu iria ser presidente. E as coisas não vêm tão explícitas para nós. Você que tem que desbravar, tem que lutar até onde você descobriu o teu real propósito. E eu, eu sou um jovem que estou aprendido. É claro que eu vou errar, eu vou cometer várias falhas, mas eu não venho com má fé, não venho com inveja, não venho com ódio. Eu venho com amor, com vontade de aprender e com muita esperança que eu carrego. E, para terminar, eu gostaria muito de agradecer todos, 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 principalmente nesses últimos dias. Uma grande graça. Mira, agradecer a minha namorada, a Chori, que estava comigo. Meu irmão, minha irmã, meu sobrinho português, minha sobrinha. Todos, 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 todos que me apoiaram. Todos, muito, mas muito obrigado. Vocês são demais. E dizer que uma pessoa consegue sozinho é mentira. Você, sim, você tem que motivar você mesmo, mas você precisa sempre de alguém ao teu lado para te dar suporte. E, graças a Deus, eu tenho essas pessoas. E eu agradeço muito de fundo do meu coração por estar sempre comigo e me apoiarem. É para mandar um cumprimento para todos os meus familiares lá em Santo Domingo. Mamã, eu estou a vir. Mais uma vez, Marluce, muito, mas muito obrigado. Tenho um carinho muito imenso por você. E a todos que, de uma forma ou de outra, me apoiaram. Tantos com comentários, partilhas e que seguem o meu trabalho. Muito obrigado. Vocês que fizeram a parte, mandaram os vossos apoios. Muito obrigado, eu não sei como agradecer. E por Gava, nós, por lá, eu agradeço muito. Mas muito obrigado por essa reportagem. E isso foi realização de um sonho. Assim como eu, vocês também podem realizar o vosso sonho. Então, nunca desistam também. Lute e juntos somos mais fortes. Falou. Não fala muito não, rapida. Yeah. Esse sol veio para minha carro agora. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência. Contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos. Apoiando causas sociais. Apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto. Procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes. Quer sejam famílias, empresas. Estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os santomenses. Contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. O nosso banco. Desde sempre. Para sempre. Nós por logo. Magazine dos santomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TBS.